Leone Rocha, bom demais Quer beber? Então vem comigo É beber e não cair a noite inteira A rocha, a noite, no ferrão, no degrau de sucesso Leone Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Quem quer sair comigo? É só vir aqui Estou no desse noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer o dia Primeiro é estar no copo, tem cerveja, é alegria Quem quer sair comigo? É só vir aqui Estou no desse noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer o dia Beleira tá no copo, tem cerveja e alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair não tem hora Alô Sabino, deixa o bar aberto meu filho Estou chegando E a galera também Leone Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair não tem hora Eu vou entrar no bar pra sair não tem hora Quem quer sair comigo é só vir aqui Os panos dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer um dia Primeiro eu tá no copo, tem cerveja, é alegria Quem quer sair comigo é só vir aqui Os panos dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer um dia Primeiro eu tá no copo, tem cerveja, é alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora, eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Leone Rocha, bom demais Atenção galera, aqui não tem torrada e nem paredão, aqui tem a rocha pura, esbagaça menina Leone Rocha, bom demais Toca, 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 safoneiro toca, 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 toca que esse short é bom Toca, 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 safoneiro toca, forrozão a nome que comanda o sol Toca, 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 safoneiro toca, 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 toca que esse short é bom Toca, 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 safoneiro toca, forrozão a nome que comanda o sol E a gatinha quer dançar, e a gatinha quer dançar, e a gatinha quer dançar, e na quebradinha tá cheirinha de amor E a gatinha quer dançar, e na quebradinha tá cheirinha de amor Quebra, 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 quebradinha, quebra, 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 quebradinha Vem mexendo o bumbu e requebrando a cinturinha Vem mexendo o sacode, é só no peneirado Puxa esse pole, menino Vem me rocha, bom demais Toca, 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 safoneiro toca, 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 toca que esse short é bom Toca, 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 safoneiro toca, forrozão a nome que comanda o sol E a gatinha quer dançar, 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 e na quebradinha tá cheirinha de amor Quebra, 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 vem mexendo o bumbu e requebrando a cinturinha Quebra, 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 quebra quebradinha, quebra quebra Vem mexendo no bumbum e requebrando a sigurinha Leone Rocha, bom demais Quem vê cara não vê coração Mas ao te conhecer, te vejo por dentro Somos nós Antônio, com ferro, integral e sucesso Não sei por que você foi embora Não sei por que você me deixou Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Leone Rocha, bom demais Não sei por que você foi embora Não sei por que você me deixou Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Leone Rocha, alô moçada, bom demais Sou um batalhador, luto pelos meus objetivos Com fé em Deus, ou chega lá Acredite você também Vamos em frente Anônimo, do Ferro, integral e sucesso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou, sou um vencedor, sou um forte campeão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou, sou um vencedor, sou um forte campeão Com meu teclado velho, caça desbotada Já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória Sou um vencedor, vai chegar a hora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Da tela da cidade é sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa galera que me fez o campeão Eu vi você Eu vi você Da tela da cidade é sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa moçada que me fez o campeão Alô DJ Paulino e DJ Dilma, ativa FM, é isso aí amigos Antônio do Forró, um degrau de sucesso Leone Rocha, bom demais Eu vou, eu vou, eu vou no programa do postão, eu vou, eu vou Sou um vencedor, sou um forte campeão, eu vou, eu vou Eu vou no programa do postão, eu vou, eu vou, eu vou Sou um vencedor, sou um forte campeão Com o meu teclado velho, caça desbotada, já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória, sou um vencedor, vai chegar a hora Com o meu teclado velho, caça desbotada, já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória, sou um vencedor, vai chegar a hora Eu vi você, eu vi você Na cela da cidade é sucesso na TV, eu vi você lá no postão Foi essa moçada que me fez o campeão Eu vi você, eu vi você Na cela da cidade é sucesso na TV, eu vi você lá no postão Foi essa moçada que me fez o campeão Leone Rocha, bom de paz Anônimo do forró, um grau de sucesso Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá levanta pó Vem pra cá se chama as meninas É anônimo do forró Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá levanta pó Vem pra cá se chama as meninas É anônimo do forró Quero ver você mexer Na dançada o quebra-mola Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer Na dançada o quebra-mola Olha aí a nova pegada É melhor ser estranho do que ser igual Anônimo do forró Um grau de sucesso Leone Rocha, bom de paz Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá levanta pó Vem pra cá se chama as meninas É anônimo do forró É anônimo do forró Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá levanta pó Vem pra cá se chama as meninas É anônimo do forró Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá se chama a galera Quero ver você rebolar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá se chama a galera Quero ver você rebolar Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer na dançada o quebra-mola Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer na dançada o quebra-mola Leone Rocha, bomba de lua mais No forro, um negra um e sucesso Serei por você, você me ligou Era que escondeu de mim, será que pôs o ponto em tudo Será que é o fim desse amor Não faz assim, sonhei com o infinito Pra ficar sem você, não dá Sou um peixe sem rio, sou um barco sem mar Ponte amor, estou te esperando Estou te amando O que aconteceu Volte amor Ficar sem você, não dá Sou uma estrela apagada Volta, vem me amar Pra ficar sem você, não dá Não dá Sou um peixe sem rio, sou um barco sem mar Volte amor Volte amor Volte amor, estou te esperando Estou te esperando Estou te amando O que aconteceu Volte amor Ficar sem você, não dá Sou uma estrela apagada Volta, vem me amar Música Música Leone Rocha Bom demais Bom demais Alô moçada Forró Forró na roça é bom É bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Quero ver as meninas dançando Quero ver as meninas dançando com os rapazes Os casados Os casados sorriram E os velhos querem mais Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Lá tem água no pote É bom de se dançar É bom de se dançar Uma pinga brejeira Pra galera se animar Forró na roça é bom É bom de se dançar É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Eu me rocha Bom demais Porró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Forró na roça É bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Vem pra cá galera O forró tá começando Entre no salão Que as meninas tão chegando Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Quero ver as meninas Dançando com os rapaz Os casados sorrindo E os velhos querendo mais Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Lá tem água Lá tem água no fogo Pra as meninas Refrescar E uma Com gabrejeira Pra galera Se animar Forró na roça É bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Forró na roça É bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Forró na roça Forró na roça É bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Meone Rocha Bom demais Amor Será que esqueceu de mim? Como pode ter saído assim? Você foi o sol Que brilhou em minha vida Mas como uma nuvem Se desfez assim Volte amor Aqui estou Me dá-te amor Volte amor Aqui estou Tenho tantos planos Pra te amar Me telefone Me dê o sinal Me deixa o recado Na caixa postal Me telefone Me dê o sinal Me deixa o recado Na caixa postal Tô querendo amar Tô querendo amar Tô querendo amar Você pode estar longe Eu vou te buscar Tô querendo amar Tô querendo amar Você pode estar longe Eu vou te buscar Tô querendo amar Tô querendo amar Tô querendo amar Tô querendo amar Você pode estar longe Eu vou te buscar Tô querendo amar 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 Aguardo eu tô chegando, galera do forró, tô no meio da mulherada, eu não vou ficar só Aguardo eu tô chegando, galera do forró, tô no meio da mulherada, eu não vou ficar só Onde tem mulher eu entro, não quero nem saber, vou chegar beijar na boca até o dia amanhecer Onde tem mulher eu entro, não quero nem saber, vou chegar beijar na boca até o dia amanhecer Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais, tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Alô, Londim, móveis usados A rocha no feio Anônio do forró Um grau de sucesso Leone Rocha Bom demais Aguardo, tô chegando Galera do forró, tô no meio da mulherada Eu não vou ficar só Aguardo, tô chegando Galera do forró, tô no meio da mulherada Eu não vou ficar só Onde tem mulher eu entro Não quero nem saber Vou chegar a beijar na boca até o dia amanhecer Onde tem mulher eu entro Não quero nem saber Vou chegar a beijar na boca até o dia amanhecer Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Vou beijar na boca, na cara de pau Dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pau Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, dá cara de pau Dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, dá cara de pau Dá beijinho na boquinha pra ficar legal Leone Rocha, bom demais Atenção ousada, se beber, não dirige Respeite a lei, mas se gatinha não dirige Pode beber, pode beber Antes do forró, um degrau de sucesso Bebe gatinha, bebe gatinha Se a lei é seca, a garrafa é cheinha Bebe gatinha, bebe gatinha Se a lei é seca, a garrafa é cheinha Bebe gatinha, bebe gatinha Se a lei é seca, a garrafa é cheinha Bebe gatinha, bebe gatinha Se a lei é seca, a garrafa é cheinha Eu não vou beber, porque estou no meu carrão Eu não vou fazer bobagem, nem perder a direção Pois estou de boa, amanhã posso curtir Com o carro na garagem e com as gatinhas vou me divertir Bebe gatinha, bebe gatinha, se a lei é seca e a garrafa é cheinha Não bebo, não bebo, eu não vou beber Polícia na rua, o guarda vai ver Não bebo, não bebo, nunca existe cidadão de resposta Que a lei é seca e a garrafa é cheinha Bebe gatinha, bebe gatinha, se a lei é seca e a garrafa é cheinha Se a lei é seca e a garrafa é cheinha Eu não vou beber, porque estou no meu carrão Eu não vou fazer bobagem nem perder a direção Pois estou de boa, amanhã posso curtir Com o carro na garagem e com as gatinhas vou me divertir Bebe gatinha, bebe gatinha, se a lei é seca e a garrafa é cheinha Bebe gatinha, bebe gatinha, se a lei é seca e a garrafa é cheinha Não bebo, não bebo, eu não vou beber Polícia na rua, o guarda vai ver Não bebo, não bebo, não quero existe cidadão de resposta A lei vou cumprir Não bebo, não bebo, eu não vou beber Polícia na rua, o guarda vai ver Não bebo, não bebo, não quero existe cidadão de resposta A lei vou cumprir Leone Rocha, bomba de normais No forró, um negra ou um sucesso Terei por você, você nem me ligou Era que escondeu de mim Será que pôs um ponto em tudo Será que é o fim desse amor Não faz assim Sonhei com o infinito Pra ficar sem você Não dá Sou um peixe sem rio Sou um barco sem mar Volte amor Estou te esperando Estou te amando O que aconteceu Volte amor Ficar sem você Ficar sem você Não dá Sou estrela apagada Volta vem amar Música 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 Pra ficar sem você Não dá Música Música Sou um peixe sem rio Sou um barco sem mar Volte amor Volte amor Volte amor Estou te esperando Estou te amando O que aconteceu Volte amor Ficar sem você Não dá Sou um estrela apagada Volta vem me amar Música Leone Rocha Bom demais Obrigado Obrigado Vocês que duque o porrosão Obrigado 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 Vocês moram no meu coração Obrigado 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 Vocês que duque o porrosão Obrigado Obrigado Vocês moram no meu coração Obrigado a galera do Bune Tropical E a todos que contribuíram Com esse trabalho E o estúdio Tropical Music Obrigado a todos E fique com Deus Antônio Um forro Um degrau De sucesso Leone Rocha Bom demais Leone Rocha Bom demais Obrigado 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 Vocês que duque o porrosão Obrigado 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 Vocês moram no meu coração Obrigado 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 Vocês que duque o porrosão Obrigado 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 Vocês moram no meu coração Obrigado a galera do Bune Tropical E a todos que contribuíram E a todos que contribuíram Com esse trabalho E o estúdio Tropical Music Obrigado a todos E fique com Deus Antônio Um forro Um degrau De sucesso Leone Rocha Bom demais Bom demais